Toda hora é uma traição diferente contra o presidente Jair Bolsonaro e dessa vez, essa semana, vai levar uma barca gigantesca de traidores. É exatamente isso que você vai entender aqui nesse vídeo. O que está acontecendo? Por que está tendo briga entre Carlos Bolsonaro e Major Olímpio? Por que tem um bando de aproveitadores virando as costas para o presidente? E o que está havendo com a questão do PSL? Vou tentar resumir aqui de maneira muito prática para vocês entenderem toda essa patifaria, essa canalice, essa sujeira que é a vida política brasileira. Antes, só queria lembrar os cursos do Instituto Porborema, parceiro aqui do canal, justamente para você ficar uma pessoa mais rica em conhecimento e não cair em certos papinhos de canalhas como o Major Olímpio, esse aí que está em alta no leque de traições e entrou num bate-boca com o Carlos Bolsonaro. Só que o que muitas vezes as pessoas não entendem é que isso é proposital. Isso tem uma estratégia por trás disso. O Major Olímpio não começou a atacar o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, à toa. Isso não é de graça. E quem assistiu às palestras do CPEC Brasil, e principalmente a ministra Damares, vocês vão lembrar da frase onde ela, como estratégia, ela fala nós temos que ocupar as prefeituras ano que vem. Quem viu aí a palestra da ministra Damares, está lá no canal da ministra, vai entender o que eu estou falando. E exatamente esse um dos grandes motivos para uma grande barca de traidores aí é se virarem contra o presidente Bolsonaro dentro do PSL, e principalmente o maior deles, que é o próprio Bivá, presidente do PSL. Antes de tudo, eu só queria ressaltar aqui que o PSL, a gente já detecta problemas dele há muito tempo. Só que, para criticar, já temos a esquerda fazendo isso o tempo todo. Esquerda dizendo, Holândia, Centrão e tudo mais. Então existem problemas que devem ser sanados no momento certo, na hora certa. E esse é o momento de sanar esse problemão no PSL de uma vez por todas. Isso porque a gente tem até o dia 18 aí, para poder definir como vai ficar essa situação no PSL depois da apunhalada do Bivá nas costas do Bolsonaro. E que apunhalada foi essa? Desde que o Bolsonaro entrou, o presidente Bolsonaro entrou no PSL ano passado, houve alguns acordos para poder mudar o partido, a estrutura do partido, a filosofia do partido, e principalmente o estatuto do partido. Justamente para ser algo mais associado ao conservadorismo, que é a bandeira do presidente Jair Bolsonaro. Então é o que a gente sempre reclama aí, muita gente reclama do PSL. O presidente Bolsonaro já está tentando resolver isso faz tempo. E o Bivá, na semana passada, deu uma baita de uma rasteira no presidente. Já pensando em mudar o PSL, como por exemplo, clausas no estatuto ali que impedissem coligações com o partido de esquerda e coisas do tipo, pontos específicos para poder preservar o PSL de um desgaste futuro e principalmente uma peneira que evitasse a entrada de caronistas ou caroneiros, como você queira chamar, como Alexandre Frotas da Vida. Então isso estava sendo desenvolvido pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é uma pessoa completamente entendida, possui um conhecimento admirável sobre reforma constitucional, sobre funcionamento do sistema burocrático, Estado. Então seria a pessoa ideal para desenvolver esse trabalho e era isso que o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança estava fazendo. O que o Bivá fez na semana passada? Ele pegou, deu uma rasteira, sem comunicar esse grupo de trabalho que estava desenvolvendo essas mudanças no PSL. Ele foi lá, fez uma mudança no estatuto que dava muito mais poder para ele mesmo, que é o presidente da Nacional, na nomeação de diretórios. E dessa forma ele poderia ter o controle total das eleições para a prefeitura no ano que vem. Principalmente quando a gente fala de um partido que conseguiu mais de 50 deputados por conta do presidente Jair Bolsonaro, um partido que na outra eleição só tinha eleito um deputado e agora elegeu 54. Então isso deu ao PSL um caixa gigantesco, um dinheiro de fundo partidário gigantesco que pode ser usado aí na máquina da eleição da prefeitura. E justamente por isso, uma das reclamações do presidente Jair Bolsonaro era que o Bivá desse mais transparência às contas do PSL, para ver para quem está indo esse dinheiro, como esse dinheiro está sendo gasto. E o Bivá não abre as contas de jeito nenhum. E agora deu uma rasteira, mudando aí o estatuto, sem falar com ninguém. E ainda teve a crise onde ele usou palavras de baixo calão contra o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança por ele ter feito um diretório na cidade de São Paulo, um diretório do PSL, justamente para filtrar os candidatos que vão concorrer à prefeitura ano que vem. O que gerou também muita raiva aí da Jossi Hassmann, que é uma das deputadas aí que está indo aí do lado do Bivá. Então houve um grupo de deputados que vendo a tamanha canalice do Bivá, inclusive isso foi um dos motivos para ele ser desconvidado do Cipec, o maior evento conservador do mundo que aconteceu aqui no Brasil agora no último final de semana. Afinal, traidores não deveriam ser convidados para o Cipec, por isso foi desconvidado. E o Bivá, vendo essa situação, ele resolveu ali fazer algumas alianças. Dentro das alianças do Bivá é o próprio líder do PSL na Câmara, que é o delegado Valdir. E tem muitos outros ali que estão pensando nas eleições do ano que vem, em informar nas suas bases. Quem acompanha aqui o canal sabe muito bem que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, dizendo não elejam para a Prefeitura, prefeitos do Centrão, partidos do Centrão. A base ali na Prefeitura é muito importante depois para formar um grupo de deputados, principalmente com esse sistema proporcional que a gente tem hoje. Então a ideia era justamente nos prevenir de perdermos na Prefeitura. Por isso a ministra Damares ressaltou esse ponto. É muito importante que o presidente faça um grande número de prefeitos para na próxima eleição ele ter uma estrutura maior para eleger mais deputados e ter uma base de apoio dentro do Parlamento e não ficar sendo chantageado aí por Rodrigo Maia da vida. Então tudo isso está dentro da estratégia. E o Bivá, sabendo disso, ele tem a máquina na mão, tem o fundo partidário na mão, ele não quer perder de jeito nenhum essa oportunidade. E os deputados que estão pensando ali nas suas eleições municipais também não querem perder essa bocada do PSL. Afinal, o PSL agora está com um gigantesco fundo partidário, um dos maiores aí devido à última eleição. E ninguém quer abandonar o barco a não ser que realmente seja fiel ao presidente Jair Bolsonaro. E isso gerou a tal carta, uma carta de apoio de um grupo de deputados ao presidente Jair Bolsonaro no último dia 9. E eu faço questão de ler aqui os deputados do PSL que declararam apoio ao presidente e caso o presidente saia do PSL, esses deputados também sairão do PSL. E já vou falar sobre isso porque eles correm o risco de perder o mandato. Então eu faço questão agora, dá uma pausa e vou ler o nome desses deputados que estão do lado do presidente. Carla Zambelli, Bilbo Nunes, Alê Silva, Cris Tonietto, Aline Slechudis, não sei se eu falei certo o nome dela, Carlos Jordi, Felipe Barros, Sanderson, General Girão, Luiz Lima, Bia Kicis, Hélio Lopes, que é o Hélio Negão, Cabo Júnior Amaral, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Guga Peixoto, Márcio Labre do Rio de Janeiro, Major Vitor Hugo, Eduardo Bolsonaro, Daniel Silveira e Coronel Armando. Então esses aí são os deputados que assinaram essa carta de apoio ao presidente e que eles sairiam do partido caso o presidente também saísse. Então, como vocês podem ver, houve aí senadores, inclusive como o Major Olímpio, que estão fomentando aí essa derrocada do presidente, a saída do presidente Jair Bolsonaro, e isso é um dos motivos dos ataques aí do Carlos Bolsonaro, das críticas, né, a lealdade do Major Olímpio. Vale lembrar que o Major Olímpio é um cara muito ligado em eleições municipais, inclusive na última ele apoiou aí o... ele subiu no palanque em 2016 com o Paulinho da Força, aquele mesmo Paulinho da Força dos sindicatos que disse que tinha que desidratar a reforma para o presidente Jair Bolsonaro não ser eleito. Então, o Major Olímpio faz parte desse grupo de deputados que estão aí do lado do Bivar e querem preservar essa força do partido e evitar aí uma saída do Bolsonaro ou um enfraquecimento do Bolsonaro. Porque eles sabem muito bem que com essa atitude do Bivar, que vai até o dia 18, vai estar consolidado isso, o Bivar vai ter o controle total das eleições do ano que vem na prefeitura. E por isso aí é que mora a grande questão, né. Os conservadores não terão vez. Vale lembrar que o presidente do PSL em São Paulo na última eleição foi o Major Olímpio e ele cortou ou sufocou muitas pessoas ali que eram do lado mais conservador, do lado do presidente Bolsonaro. Então há essa preocupação de colocar um fisiologismo político ali disfarçado de base de apoio do presidente. Vale lembrar que o próprio delegado Valdir foi aquele que correu para o regime de urgência da lei de abuso de autoridade. Ele que assinou lá como líder do PSL. Então todos esses problemas estão tentando ser resolvidos aí pelo Bolsonaro. Já que não está chegando num acordo e os traidores, né, estão saindo da toca e estão gritando e tentam direcionar a atenção para os filhos do presidente, porque além de traidores eles são covardes, eles sabem que se entrar num embate direto contra o presidente da república, eles não têm ideia de qual o custo político disso, então eles jogam contra a família do presidente e sentem qual é a movimentação. Então há essa movimentação intencional de gerar atrito de pessoas aí como o Major Olímpio para poder enfraquecer o presidente da república, mas o presidente da república já está com uma carta na manga, inclusive hoje ele se reúne com a advogada dele para poder ver quais são os riscos jurídicos para os seus apoiadores, esses que assinaram a carta e pretendem sair do partido junto com o presidente Jair Bolsonaro. Pela lei, pelo TSE, caso eles saiam sem justa causa, eles perdem o mandato. Então aí o PSL poderia botar os suplentes no lugar e esses deputados perderiam o mandato. Então há agora um acordo, um acordo não, uma sugestão aí do Bivá, que esses deputados saiam e abram mão do dinheiro do fundo partidário e dessa forma o PSL não reivindicaria esses mandatos. E aí eles poderiam ir para o novo partido do presidente Jair Bolsonaro, que em breve nós teremos mais notícias sobre esse novo partido e eu trago aqui para vocês. Espero que tenha dado para entender o nível da canalice e o tamanho da mesquinharia. E não é o Bolsonaro que está perdendo aliados, não. São pessoas que estiveram na onda do Bolsonaro, foram eleitas com ele e agora, por interesses mesquinhos e políticos, estão virando as costas para o presidente para garantir o seu fundo partidário no ano que vem, na eleição municipal, ou até mesmo garantir a sua candidatura, como certas pessoas querem ser candidato ao município de São Paulo a qualquer custo. Tá bom? Essa é a realidade, espero que tenha dado para entender. E não achem que as briguinhas são meras briguinhas para dividir a direita. Aqui o buraco é muito mais embaixo e o presidente já estava se antecipando a isso e eles querem, sim, enfraquecer o presidente da República e formar a nova direita limpinha. Isso é o grande sonho desses isentões ou desses fisiologistas que entraram na carona do Bolsonaro. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pato. Se inscreva no canal, ative o sininho. Não deixe de ver os cursos do Instituto Porborema, link fixado aqui nos comentários. Isso vai ser essencial para a sua formação e para você entender melhor esse jogo político e não ser enganado por verdadeiros canalhas como esse que estão aí hoje virando as costas para o presidente da República. Até a próxima. Tchau, tchau.